Fala galera, vocês estão ligados que aqui no Rio de Janeiro, bandidos estão cobrando uma taxa para motorista de Uber Circular? É, o bicho está pegando. Então faz o seguinte, eu vou contar para você tudo o que está acontecendo. No final eu vou te dizer um panorama de projeção para todo o Brasil, tá? Então se você está curioso de saber o que está acontecendo, cola comigo até o fim, porque eu sou o Sondéaco e esse é o Bota a Boca no Mundo. Galera, a questão é a seguinte, se liga só no terror do Rio de Janeiro. Bandidos da favela do Dendê, lá do Morro do Dendê, estão pegando motoristas de Uber e estão sequestrando. Sequestraram já uns 20, porque eles estavam circulando lá dentro. Seguraram o pessoal dentro da favela, deram um apavoro neles e cobraram uma taxa de 600 a 400 reais para poder liberar os motoristas. Seguraram eles durante horas. Eu vou colocar um relato daqui a pouco para vocês verem. E o que acontece? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem cobrar uma taxa de circulação de todo mundo que trabalha lá dentro. A princípio eles estão querendo eliminar qualquer pessoa de fora que vá fazer corrida lá dentro. Eles só vão permitir pessoas que morem lá. Então quando eles pegam esses motoristas fazendo essa corrida, eles travam, sequestram, cobram uma taxa de 600 reais. Se você for de fora da ilha do governador e se você morar lá dentro, eles estão cobrando 400. E ó, não adianta pensar que você vai escapar do esquema, porque os caras colocaram motoboys circulando pela ilha do governador para poder identificar os motoristas de Uber ou de qualquer aplicativo que estão circulando lá dentro. Então se liga no relato de WhatsApp que a gente vai ouvir agora. E depois eu vou dizer para vocês até onde isso pode chegar, valeu? Então vamos nessa. Aí eles pediram a senha do banco de cada Uber, aí começaram a fazer as transações lá. Quem é morador da ilha, que pode rodar na ilha, tem que pagar 60 reais por semana para rodar. Quem não é morador da ilha, não é para pisar aqui nunca mais. Aí anotaram nossa placa dos nossos carros, tipo se eu voltar na ilha. E eles me pegarem de novo, eles veem que eu já passei por eles. Aí vai ser esculacho, vai ser tiro, falou que vai humilhar. Foi o meu parceiro, que sufoco, mano. Não tá mais o vento aqui na ilha. Eu fiquei de seis horas até uma hora da manhã agarrado. Tem noção disso? Uma hora lá no meio dos caras, os nossos carros lá embaixo. Que sufoco, mano. Ó sufoco. É, vocês viram? O bicho tá pegando. A questão é a seguinte, eu vou botar um cenário aqui hipotético, e é claro que isso vai acontecer, eu vou dar um exemplo, né galera? Então a questão é a seguinte, se cada facção tá cobrando 60 reais por semana para o motorista de Uber circular, isso daí dá 240 por mês. Isso, uma facção. Agora vamos colocar o seguinte, quatro facções. Nós sabemos que o Rio de Janeiro é dominado por facções. Se você pegar cada uma delas cobrando 60 reais para que o motorista possa circular nas áreas em que aquela facção manda, não tô te dizendo num bairrozinho não, porque as facções têm áreas separadas por todo o Rio de Janeiro. Se eles fizerem isso, quatro facções já dá 240 reais por semana, e no mês vai dar exatamente 960 reais. Ou seja, é um dinheiro muito pesado para o motorista, fora o risco que a gente fica correndo. Como eu falei, tem motobós tomando conta para poder ver quem é que tá trabalhando. E aí eu te digo, pô, mas é só no Rio de Janeiro, é só na Ilha do Governador. Não, galera, nós sabemos que o crime tomou conta de todo o Brasil, o tráfico, que era um luxo, né, pra não dizer outra coisa, exclusivo do Rio de Janeiro, tipo São Paulo, já chegou nas cidades do interior, já tá em tudo quanto é lugar do Brasil, Bahia, Sergipe, Maranhão, Minas, não importa, todos os lugares. E o que você acha que vai acontecer? Todos eles vão adotar o mesmo modo operante, galera. Eles vão pegar e vão começar a fazer isso aí no seu estado. Então, já que isso começou aqui no Rio de Janeiro, né, e eu acredito que eles estão fazendo um plano piloto, é um test drive, se as autoridades não conseguirem impedir isso que eles estão fazendo, é claro que eles vão pegar e exportar isso pra outras áreas de atuação. E aí o bicho vai pegar, galera. Então temos que ficar de olho, temos que cobrar das autoridades pra que elas impeçam isso. E não é brincadeira, quem se recusa a participar do esquema, acaba indo de arrasto pra cima, que nem aconteceu com um motorista de Uber que se recusou a pagar a taxa e infelizmente perdeu a vida dele. É um caso triste, mas tá acontecendo. Galera, se você quer ficar informado, se você quer receber todas as novidades, cola comigo, clica aí em me seguir, curta o vídeo e compartilha. Valeu? Porque eu sou o Sanderco. E esse foi o Bota a Boca no Mundo. Um forte abraço. Fui.